Só que a tacada do Michael não deu certo. Será que ele vai descolar o Ice agora? Não deu certo. E virou jogo de bolinho na final. E virou jogo de bolinho na final. Quem mata a bola é o campeão de 7 de agosto de 2020. Como é que é? Quem assina o Baininho é jogar bolinho. É isso aí. O Michael falou que a sina dele do Baininho é jogar bolinho. O Baininho passou a bola. Vai derrubar a bola branca na caçava. Não derrubou. Se a bola cair na gola agora, se a bola Ice cair agora, o Mike campeão não está fácil. O Mike chega a estar sorrindo. Passou a bola, Michael. E o Baininho vai ser o campeão de 7 Lagoas, novembro de 2020. Para a batida, Baininho! Campeão Baininho de Mauá em cima do Michael!